Amores, hoje é Shopping Azulão e a loja que eu estou trazendo hoje pra vocês é a Sandy Modas. Trabalho aqui com a coleção Moda Prussais, eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as peças que eu vou mostrar. Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, eu vou passar a referência aqui da loja, como chegar aqui na loja. Então bora conferir? Olha só amores, aqui é Shopping Azulão, primeiro andar, vocês vão subir a escada rolante. Chegou aqui na praça de alimentação, olha, primeiro corredor, segundo corredor, a gente vai lá na loja Sandy Modas. O curso é curtinho, nós vamos passar aqui, olha, dentro da loja de bijuterias. Bem facinho de você encontrar, pessoal, bem de esquina aqui, olha, já encontramos aqui várias peças da exposição aqui da loja Sandy Modas. E aqui à esquerda, olha, chegamos aqui na loja Sandy Modas. Corredor B, box 607. Olha só, gente, como eu falei pra vocês, a coleção aqui é Prussais. De cara aqui, olha, vocês já vão encontrar aqui, olha, conjunto em taquitel Prussais. Um forro em poliamida, já já a gente vai se interar, tá? Olha, blusas, conjuntos, várias opções de conjuntos, bacana, olha. Casaquinhos aqui, olha, Prussais, também vai ter cropped, calça, olha, muitas peças bonitas, gente, aqui na loja Sandy Modas. Olha isso aqui, que fofo, legal demais, olha, montou aqui com a calça que ficou show. Olha só, gente, você vai encontrar também short jeans Prussais, macaquinhos, calças e vai ter mais modelinhos aqui, olha só, gente. Calças, texantes, aqui também, olha, trabalha com os biquínis, né, biquínis aí, olha, aquele estilo também que vem com a sainha, bem legal. Coleção Prussais, amores, é aqui na Sandy Modas. O meu parceiro é a referência aqui da loja, como vocês chegaram aqui na loja, é facinho de achar. Box 607, Corredor B. Aqui tem o cartãozinho da loja Sandy Modas, tem o Instagram pra vocês estarem aí seguindo a loja, também tem o WhatsApp pra vocês estarem aí fazendo os pedidos, mas eu vou deixar todas as informações na telinha. Olha só, gente, shortinho jeans, aquele shortinho jeans do 46 ao 58, precinho aí, amores, de 40 reais. Olha só, vai ter aqueles modelinhos godezinho, também aqueles mais comportado e várias opções mais, gente. Calça jeans também, ela trabalha aqui, olha, precinho aí bacana de 30 reais, tamanhos do 36 ao 42. Aí vai ter várias lavagens, olha, as mais escuras, as mais clarinhas, olha só. Outra aqui mais escura, que também ela trabalha com outras opções de calça, calça jogs, tamanhos plus size. Olha só, essa daqui, por exemplo, tá muito bonita, aquela calça jog quadriculada. Olha só, amores, tecido em bengaline, tamanhos do 46 ao 54. E ela vai ter também lisa, olha só, vai ter lisa, vai ter a quadriculada, vai ter opções de cores. Olha só que bonita, bem bonita. Olha só, amores, biquíni, que vem com essa sainha aqui por cima, olha, comportadinho. Valor de 60 reais, vai ter várias opções de cores. Tamanhos, amores, do 46 ao 56. Olha só, quantas opções de cores, olha. Esse azul tá bem bonito, que é esse aqui, olha, que tá na maniquim. Amores, texante, em malha viscolaica. 20 reais, os tamanhos 48 ao 50. Olha só, amores, aquele conjunto que eu mostrei pra vocês em taquitel, com detalhe aqui, olha, na lateral, tá? Detalhe aqui. Taquitel com forro em poliamida. Olha só, vou mostrar aqui por dentro pra vocês. Olha, com forro forrado em poliamida. Tamanhos, amores, do 46 ao 56. Valor de 70 reais. Mas, amores, olha só, o casaquinho, também, olha, com forro em poliamida aqui, forradinho aqui por dentro. Valor de 40 reais. Os tamanhos do... 46 ao 56. Tamanhos, amores, do 46 ao 56. Olha só, gente, esse conjunto está show, né, meninas? Tamanhos, amores, do 46 ao 58. Olha só que tamanho bacana pra vocês aí que procuram. É tamanhos plus size, às vezes é difícil de encontrar. Olha só, com forro em poliamida. Também bem bonito. Vou só abrir aqui pra vocês verem, olha. Forradinho aqui por dentro. Aquele taquitel confortável, qualidade boa. Muito boa. Com capuz. Amores, o valor está de 80 reais esse conjunto. Está muito bonito, olha. Ele tem detalhe aqui, olha, na lateral da calça. Amores, e vai ter cores. Vai ter cores bacanas aí, olha, pra vocês que procuram esses conjuntos. Agora é difícil de encontrar tamanho aí plus size. Os conjuntos que eu mostrei pra vocês ali na maniquim, olha. Aquele conjunto em taquitel forrado, em poliamida. Do 46 ao 58. Valor de 80 reais. Está muito bonito, gente. Olha só a qualidade, gente. Está muito legal mesmo, tá? Vocês podem confiar que é qualidade. Mercadoria boa. E aqui é a loja de confiança. Envia pra vocês aí, olha. Está todo o Brasil. Olha só. Que maravilha de se pegar, tá? Então são várias cores, como eu estou mostrando aqui pra vocês, olha. O preto com verdinho, com lilás. O marsala com cinza. Esse aqui, olha. Esse meio azulado com lilás e verde. O preto com cinza aqui. Também está muito bonito, olha só. Está lindo demais aqui os conjuntos. E a qualidade aí, maravilhosa. Olha só, gente. Esse cavaquinho aqui está roubando a cena. Olha isso aqui, gente. Com os botões dourado. Maya Crepe, olha. Com toque diferenciado. Está bem diferente aqui a qualidade. Está muito bonito, gente. Amores, o precinho é 45 reais. Os tamanhos no G1 e no G2. Ela montou aqui, olha, com a calça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, o detalhe da calça. Está bonito, né? Ela montou aqui com essa calça. Só que vende separado, tá, amores? Você pode montar aqui, olha, seu look. E também vende separado. Agora, amores, vamos falar um pouquinho aqui das calças, né? Que eu tenho certeza agora, olha, nesse friozinho. A demanda de calça é muito grande. Precinho muito legal aqui, olha. De 30 reais. G1 e G2. Olha só, gente. A qualidade boa. Aquela Maya Crepe com toque diferenciado, tá? A qualidade está maravilhosa. E o preço, gente, está muito legal aqui na Sandy, hein? A Sandy Modas aqui está com um precinho bacana. Agora vai ter mais opções aqui, olha. Esse modelo aqui em Maya Crepe também está bem bonito, olha só. Tem o detalhe aqui, olha. Aquela Maya Crepe, amores, com um detalhe bem diferente. Está um toque bem diferente aqui, olha. Da Maya Crepe, está bem legal. Amores, 35 reais essa calça. Ela montou também com o casaquinho aqui, olha. Que ficou show. Como eu falei para vocês. Vocês podem chegar aqui, montar seu look. Até mesmo que é para o SAIS aí. Com essa qualidade. É difícil encontrar aí fora. O precinho também está bacana. O casaquinho em Maya Crepe também, olha. Com um precinho legal de 45 reais para o SAIS. A calça, com um precinho aqui de 35 reais. Você já vai levar seu look completo. A Sandy Modas fica aqui no Shopping Azulão, no primeiro andar. Corredor B, box 607. Um pouquinho agora do cropped. Olha só o cropped, gente. Aquele cropped em bengalinha. Tem um detalhe aqui, olha. É diferenciado aqui atrás. Olha só, amores. O detalhe do cropped aqui atrás está muito bacana. Aquele cropped em bengalinha. Precinho aqui, olha. De 25 reais. Tamanho de 48 e 50. Está muito bonito. Amores, olha só. Esse macaquinho aqui está bem bonito. Olha só isso aqui por dentro, gente. Que bonito. Ele tem tipo um transpassado aqui, olha. E fica como se fosse um vestidinho. Precinho bacana de 55 reais. Do 46 ao 52. Tecido é crepinho, tá, amores? Olha, crepinho. Bem bacana de alcinha. Bem confortável, olha. Tem mais opções de estampas. Olha só, gente. Como eu falei para vocês, olha. Várias estampas. Essa verde aqui está bonita. Olha só. Por exemplo, esse aqui é um tamanho 50. Esse aqui é um 52, olha. Nessa outra estampa. Mas ela vai ter esses tamanhos legais aí que eu passei para vocês. Também esse aqui, olha. Na estampa em poaque. Está show. Gente, olha só. A qualidade é muito boa aqui, tá? Bem confortável. Olha só. A outra estampa aqui que também está muito bonita, olha. Está bem bonita. Bem diferente. Os cropped que eu mostrei para vocês, olha. Vai ter várias opções de cores, olha. O xadrez, o quadricolado. O tom de verde. Esse tom aqui de rosê, pretinho. Valor de R$25,00. E está muito bonito. Olha só, gente. Maior. Ele vem com esse diferenciado aqui, com a sainha, tá? Em lacra da Rossetti. Valor de R$80,00. Do R$46,00 ao R$56,00. Uma qualidade muito boa, tá? Muito boa. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Mais opções de cores. Ele vem com essa sainha aqui, olha. Vem com essa sainha, com o bojo. Mas vai ter várias estampas, tá, amores? Vou mostrar aqui para vocês levantar a sainha, olha. Porque ela fez essa amarração aqui. Que eu mostrei aqui para vocês, olha. Ela fez essa amarração aqui. Amarrou dos ladinhos. E quando você quer soltar a sainha, pode usar com a sainha soltinha. Aí vai ter a opção. Valor tá bacana, amores. Porque a qualidade é muito boa. Mais opções aqui, olha. De estampa. Vou mostrar aqui para vocês. E dá para fazer a amarração igual ela fez, tá? Tamanhos do R$46,00 ao R$56,00. Valor, amores, de R$80,00 aí. Com os tamanhos bacanas para o size. Olha só, gente. Mais opções aqui. Aqui é um biquíni. A qualidade também muito boa, tá? Muito boa. Tamanhos do R$46,00 ao R$56,00. E o valor de R$55,00. Com bojo. Olha só. Com esse detalhe aqui. Tá muito bonito, amores. Com os tamanhos para o size também. Olha só, amores. Vou dar uma repassadinha aqui nos shortinhos Godet. Mas do R$46,00 ao R$58,00 desse Godezinho. Precinho de R$40,00. Esses aqui, amores. Do R$46,00 ao R$54,00, R$40,00. Aí vai ter várias opções aqui, olha, tá? Vários modelinhos. O jeans bom, tá? O jeans com elastano. O jeans bom. Opções de mais compridinho. Fica aqui no primeiro andar do shopping. Azulão. Corredor B. Box 607. E ela faz envio para vocês, hein, amores. Para todo o Brasil. Envia aí para vocês. Por ônibus de excursão. Por transportadora. A partir de R$200,00. Ou seis peças aí em compras. É isso aí, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela envia para todo o Brasil, hein. Se inscrevendo aí no canal. E deixando aí uma curtida, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.